Cantando esta melodia Mamãe, joia adorada Minha santa que me criou Mamãe, estou com saudade Mas tudo vem na paz do Senhor Eu saí de casa um dia Com dor no coração Por deixar a minha mãezinha Chorando sem consolação Mamãe, eu estou ausente Estou cantando sem emoção Mamãe, eu estou agora Longe da senhora na solidão Mamãe, palavra divina Eu não me canso de falar Mamãe, quem me deu a vida Mamãe, quem me ensinou a amar Mamãe, a mais linda do mundo Pra mim está em primeiro lugar Mamãe, me peço a atenção Qualquer dia apareço por lá Mamãe, quem me deu a vida Mamãe, quem me deu a vida Mamãe, quem me deu a vida